E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de 25 centavos que faz parte da segunda família do real, tá bom? Essa aqui em questão é uma moeda reverso horizontal à esquerda, vou estar passando aqui os valores como base de referência o catálogo do ano de 2022, tá bom? Então vamos então para o vídeo de hoje, passar mais informações como eu já mencionei, valores atualizados no ano vigente, aqui no caso 2022. Vou estar mostrando aqui para vocês como está identificando essa moeda de 25 centavos, ela sendo uma reverso horizontal e uma reverso investido. Também vou estar passando esses valores reverso investido se de repente você tem, tá? Essa minha aqui ó, 25 centavos do ano de 2008, tá bom? Olha só, uma bela moeda de 25, essa minha aqui está no estado de conservação GMBC, tá bom pessoal? Olha só, você gira de baixo para cima e aí fica dessa forma aqui ó, bela moeda de 25 centavos, reverso horizontal à esquerda, tá bom? Você também pode estar identificando a sua moeda dessa forma aqui ó, coloca dessa forma com a ifinge aqui e aí gira de baixo para cima e você consegue ver o valor de 25 centavos aqui ó, o escrito aqui centavos, é uma da forma mais fácil de você estar identificando pessoal ó, coloca a moeda dessa forma aqui que eu estou mostrando ó, com a ifinge aqui voltada para você e aí você gira de baixo para cima, olha só, o centavos aqui ficou alinhado, isso significa que ela é uma moeda reverso horizontal à esquerda, tá? Eu peguei uma outra de 25 aqui do ano de 2008 também, para você estar vendo aqui só para fazer um comparativo ó, a moeda aqui de 25 centavos do ano de 2008 sem nenhum defeito e aí eu vou pegar aqui ó, vou girar de baixo para cima, olha só, a ifinge fica normal sem nenhum defeito e se eu girar também dessa forma que eu falei para vocês, de baixo para cima, notem que o valor facial fica normal sem nenhum defeito vou estar colocando uma aqui do lado da outra para você fazer um comparativo aqui junto comigo ó, olha só pega a moeda, gira de baixo para cima, notem que a moeda aqui está normal, tá bom? e se eu girar aqui dessa forma, vocês podem perceber aqui junto comigo que a ifinge aqui ficou de lado, ou seja, uma bela moeda reverso horizontal à esquerda como eu mencionei, você também pode estar fazendo dessa forma aqui ó, vou estar colocando assim, dessa forma e aí eu vou girar de baixo para cima, o valor facial de 25 ficou normal, e aqui ó, notem que vai ficar de lado, tá? bela moeda reverso horizontal à esquerda, 25 centavos da segunda família, eu ia falar primeira família pessoal mas na verdade é da segunda família do real, tá bom? explicado como está identificando, e agora eu vou estar mostrando aqui nesse catálogo do ano de 2022 que é o catálogo amigo, quanto que essa moeda reverso horizontal e investido está valendo aqui nesse catálogo do ano de 2022 ó, olha só, temos aqui um pouco mais de informações, 25 centavos uma moeda de aço, revestido de bronze, peso de 7,5 gramas, o diâmetro de 25 milímetros, tá bom? olha só quanto que ela foi catalogada pessoal, ó segundo esse catálogo aqui, amigo do ano de 2022 aqui ele não fala se esses valores são tipo assim, ele não especifica se é uma reverso horizontal direita ou esquerda, tá? segundo esse catálogo, uma reverso horizontal, como mencionei tanto faz para a direita ou para a esquerda olha só, no estado de conservação MBC, 40 reais Subirba, 80 FC, flor de cunho 160 reais para essa moeda aqui, ela sendo uma reverso horizontal ou seja, ó, essa minha aqui ela é uma reverso horizontal à esquerda olha só então segundo esse catálogo, no estado de conservação de MBC, que é o estado de conservação igual a essa minha, 40 reais só quero fazer uma observação que catálogo é só uma base de referência, tá bom pessoal? cada um pede quanto que quer por sua moeda bom, agora eu vou estar passando aqui também ela sendo uma reverso investido se você tem, já vai ficar sabendo também nesse vídeo aqui quanto que está valendo, ó para ser uma reverso investido é dessa forma aqui, ó essa aqui é sem defeito, tá? é só para você fazer aqui uma observação de como você está identificando, ó gira de baixo para cima dessa forma aqui, normal mas se você girar e ficar assim, ó e finge de cabeça para baixo uma reverso investido segundo esse catálogo aqui do ano de 2022 moeda de 25 da segunda família do real reverso investido no estado de conservação MBC 50 se for no estado de conservação de Subirba 100 FC Flor de Cunho 210 reais para essa moeda aqui de 25 centavos, tá? bom pessoal tentei passar aqui o máximo de informações para vocês como está identificando valores atualizados aqui no ano vigente de 2022 para essa moeda aqui de 25 centavos olha só bela moeda reverso horizontal à esquerda de 25 centavos tá bom? pessoal desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal você ainda que não é inscrito se possível se inscrevam e se possível ative o sino porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos e fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal ok pessoal? desde já eu quero agradecer a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo